Bom, 27 de fevereiro de 2008, nós estamos no município de São Pedro de Alcântara, nós estamos vendo aqui um conjunto que retrata as imagens da evolução histórica de São Pedro de Alcântara e justamente está aqui conosco o José Flores, que vai nos relatar o trabalho dele de sua criação. José, conte um pouco essa história de como você inseriu todos os personagens e a cultura de São Pedro de Alcântara de fronte desse Centro de Educação Infantil Municipal Leonida Vieira. Bom, o muro, a princípio a ideia era pintar bichinhos normais, patodontes, aquelas coisas. Aí eu como amo essa terra aqui em São Pedro de Alcântara, eu nasci aqui, eu tive a ideia de contar a história desde a chegada dos imigrantes alemães no Briga e Luísa em 1828 até os dias de hoje. E aí o pessoal adorou a prefeitura e apoiaram bastante. E eu comecei contando desde a chegada, aqui haviam índios, aí lá no começo eu conto sobre a chegada das carruagens, o pessoal construindo e botei também algumas coisas assim que o pessoal está fazendo aqui, como aula de música, a gente tem em Santa Flamena, instrumentos de corda, que fica naquela casa rosa ali. Sim. E a aula de casa da cultura, o grupo de dança aqui do pessoal, aula de pintura com o professor Silvio Cléticos, que é um professor de renome internacional. O boi de mamão, que o Daniel aqui incentiva bastante também. E fazer uma coisa assim, contando a história, o bom ideal é que o muro fosse a tela em cima para contar tudo, mas teve que ser bem resumido, então era mais ou menos isso. E como é que você se sente sendo o autor justamente de um trabalho inédito, porque ele tem um valor artístico, cultural e histórico ao mesmo tempo? O que significa isso para você? Ah, para mim é um orgulho muito grande, eu que nasci aqui sempre amei a cultura, amei todos os tipos de arte, amo, né? Para mim, cada vez que eu passo aqui na frente, é um prazer enorme olhar para o lado e ver que agora o meu filhinho, que eu tenho um filhinho de três anos, começou a estudar aqui na creche, aí ele chega aqui, eu boto o carro ali e ele olha o desenho do pai. Certo. Em que ano isso aqui foi executado, esse trabalho artístico? Esse trabalho, ele levou, para concluir, levou três meses. Ele começou em 2006. Ah, tá certo então, eu agradeço a sua contribuição. Eu que agradeço pela atenção que vocês estão dando, que é muito importante isso para levar para fora também, o povo de Jaraguá, que é uma cultura muito rica também. E eu que agradeço. Ok, então se encontramos no Museu Wolfgang Weig, terceiro encontro dos músicos e a gente a exposição temática que trata de uma homenagem aos 179 anos da imigração alemã. Destaque para São Pedro de Alcântara. Muito obrigado.